Aqui é onde passava o muro, toda passagem, está toda marcada desse jeito, o lugar onde passava o muro. Eles colocaram essa marca para poder ficar puta. Só queria mostrar aqui para vocês. Tem as cores vermelhas, amarelas... Essa é aqui, essa é... Muito rosa, velho. Diferente de tudo que eles já... Sanssouci... Aqui são as lápis do rei Frederico o Grande. Ele e os cães dele. Porque depois eu faço a... Casa do chá. Vinho quente. Vinho quente. Vinho... Vinho... Obrigado.